Linda, belíssima. A Honda Brasil tá de parabéns. Mas muitas dúvidas ficaram no ar. Muitas dúvidas. E é por isso que eu digo pra vocês. Foi um anúncio atabalhoado. Atabalhoado, tipo assim. Bora, fala aí pra desmentir alguns canais aí. Um canal, né? Que tá dizendo que não vem. Então, lança logo aí. Aí, biscoito Scooby. E pronto. Mas tá tudo lindo. Tá tudo certo. Quando é uma coisa benéfica pra todos nós, e uma moto excelente, que a gente sabe que essa moto é muito boa. Quer dizer, acho, né? Porque a gente não sabe como é esse motor. É o quê? É puxadinho? É motor novo? Acredito que seja um motor novo. E aí, algumas perguntas que ficaram no ar. Dona Honda não informou. Dona Honda, de forma atabalhoada, lançou essa informação ao vento. E parece que as informações técnicas, por isso que eu digo, galera, isso foi pra desmentir, entendeu? Essa informação foi pra desmentir. Eu fico muito orgulhoso, porque o meu canal é um canal zero à esquerda pra Honda, mas os caras se incomodaram mesmo com o meu vídeo. Se incomodaram mesmo. E aí, lançaram, chamaram o exércitozinho pra poder anunciar, dizer, não, vem, tá tudo certo. Maravilha, tô feliz pra caramba. Errei. E errei lindo. Queimei a língua feliz. Porque a moto é boa. E eu deixei claro pra todo mundo, ó, especulação, não falo com ninguém. Se vi, show. Se não chegar aqui no Brasil, é por isso, isso e isso. E aí, faltou a Honda nos dizer esses detalhes. Vem com o Ibrage deslizante, o motor, qual cavalaria, qual torque? Faltou muita informação. Então, só demonstrou o atabalhamento, né? Mas tá bom, tá tudo certo. Acordou, fia. Vamos nessa Honda. Parabéns, tô feliz pra caramba. E aí, galera, olha só o que que isso vai reverberar. Presta atenção. E aí eu quero mandar um beijo pro meu irmão Bil. Bilzinho, um beijo. Tava conversando agora com o Bilzinho. Agora, finalzinho da tarde tava conversando com o Bilzinho. E aí, muito provavelmente, o Bil vai lançar algum vídeo também falando sobre isso, tá? Então, eu quero compartilhar com vocês que essas ideias que eu vou compartilhar aqui com vocês agora são ideias que eu compartilhei com o meu amigo Gabriel Bil Motoka. Pra não parecer que eu tô aqui falando e saiu tudo da minha cabeça. São ideias que eu bati papo aqui com o Bil agora. Pra também não ser injusto com o meu irmão Bil. Que pode lançar um vídeo muito parecido com esse aqui que eu vou fazer um corte. E aí, o Bil também vai dar uma opinião muito parecida com a minha em relação a isso aqui que eu vou falar agora pra vocês, tá? Porque a gente tava conversando. Um pouquinho antes de eu entrar ao vivo. E é o seguinte, olha só quanta novidade nós teremos para 2023. Gente, é muita coisa pra 2023 e o mercado vai tá em ebulição. Então é muito bom pra gente. Agora, preço o brasileiro vai ter. Ó, guarda dinheiro aplica dinheiro, viu miséria? Porque você vai ter que ter muito dinheiro pra comprar essas motos. Olha só. Então a gente tem agora agora a partir de 2023 anunciado pela Honda a gente não sabe quanto mas deve ser agora primeiro trimestre de 2023 a Honda já deve colocar essas motos à venda, tá? E o Bil Bil, olha que legal o Bil, ele teve uma informação de um inscrito eu vou aqui também chutar o inscrito dele falou Bil, ó parece que essa moto ela vai ser vendida aqui no Brasil porque ele viu o inscrito dele de Manaus tá vendo que legal quando o cara e o Bil foi tão responsável que ele fez galera eu não vou afirmar porque foi um inscrito que falou e eu não tenho essa certeza então busquem informações em canais que tenha responsabilidade de dizer olha tô especulando olha essa informação não é confirmada e não em canal que quer fazer clickbait canal que quer enganar vocês clickbait ele funciona pra algumas coisas não é ruim de todo tá? quando ele vai botar o clickbait mas tem a ver beleza mas nem sempre o clickbait é negativo tá? o problema é quando o infeliz ele coloca o clickbait lá e ele não fala nada com nada ele ou ela o que quer que seja não fala nada com nada ele é concré e tira a informação do do oxiurus lá do fufu entendeu? esse é o problema então vamos lá voltando pra cá então a gente tem aqui essa moto cabriocrática aqui que a gente sabe que é a CB300F né? que foi anunciada hoje pela Honda asa de frango e depois a gente tem olha só gente 310R prevista pra chegar aqui era a previsão era agora final do ano cadê você JTZ tá? então essa moto previsão pra chegar esse ano até agora a JTZ não deu as caras e ela tem que ser homologada até esse ano viu? JTZ acorda pra vida viu? povo da JTZ vocês tem que homologar essa moto esse ano ainda viu? senão dá Xabu viu? dá Xabu então tá aí ó 310R cabriocrática tá? moto cabriocrática gente agora deixa eu voltar pra cá 310T2 da Zontes motos da Zontes tá? pelo menos 3 modelos essa aqui é a Trail nós temos a Naked a Trail e agora a gente tem a V que vamos dizer que é uma não considero a Custom não mas vamos dizer que é uma Custom uma Cruiser né? parece uma Diável né? da Ducati é linda tá gente? essa moto também tem previsão pra vir pra cá e aí vamos pras outras olha só Apache e tudo isso eu tô compartilhando com vocês são ideias que eu troquei com o Bill tá? então Bill ele também eu vou dar o crédito ao meu amigo Billzinho porque a gente tava falando exatamente sobre isso então Billzinho crédito seu também tá? esse bate-papo que eu tava tendo com o Bill das motos que virão aí ou que já existem mas que estão aí no páreo pra 2023 olha quanta coisa legal sendo que há uma proposta da Dafra trazer a Apache RTR200 com ABS tá? então eu estou compartilhando todas essas informações aqui de uma ideia que eu tive de um bate-papo que eu tive com o meu amigo Gabriel Bill Motoka né? pra depois não parecer que eu tô tirando isso aqui sozinho e sem dar o crédito ao meu amigo Bill e aqui a Apache TR200 que tem a previsão de vir com o modelo ABS tá? tendo a opção de você comprar com o CBS o freio combinado e eu coloquei aqui uma imagem ilustrativa da próxima deixa eu ver se eu consigo aqui peraí a próxima eu coloquei essa imagem da NH190 mas a gente pode deduzir que é o mesmo design da NH300 então sim teremos aí uma NH300 da Dafra para 2023 então é uma excelente notícia gente 2023 será um ano das motos das 300 cilindradas e aí vamos ter a Hunter 350 da Royal Winfield num preço espetacular inclusive vai ser a moto dessa faixa aí de 20 cavalos mais barata do Brasil tá? não minto porque vai ter não minto não será porque tem a própria Apache RTR Apache RTR ela tem 21 cavalos então ela vai essa faixa aqui ela é a moto mais barata do Brasil nessa faixa aí de 20 cavalos ela tem 21 cavalos então essa aqui sem dúvida é a moto mais barata do Brasil mas com a versão ABS ela deve subir aí pelo menos para 20 mil reais e ela vai brigar diretamente com a Hunter 350 da Royal Winfield aqui o preço dela sugerido preço de Cinderela tá 16.490 mas quando vai para o concessionário ela tá batendo aos 18 mil então eu vou chutar que a versão ABS pode chegar aos 20 21 mil e aí ela vai chegar num preço muito parecido com a Hunter então voltando vamos lá vamos fazer aqui as contas de novo de quantas novidades primeira novidade CB300F da Honda a gente ainda não sabe a cavalaria né vamos deduzir que seja 24 cavalos e meio igualzinha indiana a gente não sabe também se ela vem com embreagem deslizante painel TFT não sabemos mas é uma excelente opção a moto é excelente e aí a gente vai para a próxima são três modelos das Hondas 310R 310T2 e 310V que é essa aqui belíssima tá e logo depois a gente tem a parte RTR200 que virá aí possivelmente numa versão ABS e hoje e hoje essa moto ela tem 21 cavalos ela está é a moto mais barata do Brasil nessa categoria uma pena que ela tem CBS hoje tá mas previsão de vir com ABS em 2023 e por último a NH300 eu estou exemplificando aqui com a NH 190 mas vai ser o mesmo design tá a mesma plataforma gente e a Hunter 350 da Royal tá lançamento claro que nós temos as outras 350 da Royal que é a Classic 350 a Meteor ou Meteor 350 e aí o que eu me lembro são essas e temos a FZ25 né a FZ250 que não teve nenhuma modificação significativa e o picolé de chuchu sentou no pudim pelo menos nessa faixa de 250 cilindradas o picolé de chuchu sentou no pudim e aguardem se você tem dinheiro na mão tá pensando em comprar uma moto agora é um bom momento pra pensar aguardar aplicar o dinheiro espera porque eu acredito que até no primeiro semestre tá não vou falar primeiro trimestre porque ano que vem vai ter carnaval vai ser um oba-oba danado e aí geralmente início de ano caem muito as vendas as empresas ficam as montadoras ficam segurando os lançamentos pra depois do carnaval e aí eu vou dizer pra vocês primeiro semestre de 2023 vocês terão aí todas essas motos já anunciadas primeiro semestre de 2023 então se você tá pretendendo trocar de moto tá com grana na mão uma boa sugestão que eu dou guarda seu dinheiro tá segura as pontas porque todas essas marcas Zontes através da JTZ Honda trazendo a CB300F Raul Ju com a Raul Ju desculpa a Zontes através da JTZ a Royal Winfield trazendo aí a Hunter 350 e as outras Meteoro e Classic que já estão aqui no Brasil e a Dafra trazendo a NH300 e a Apache RTR 200 com ABS eu posso estar esquecendo de alguma outra marca ah sim claro eu esqueci da outra marca porque ela se apagou né a marca ficou aí pra trás pela pela eu ia falar incompetência mas eu não serei injusto porque não é a questão da incompetência a Bajad ela ficou pra trás vocês perceberam como a Bajad se apagou a Bajad ela ficou pra trás então todo aquele rebuliço de mandar os biscoiteiros biscoitos cube lá pra Índia eu não tô falando de todos não tá gente porque teve uma galera muito séria lá jornalistas youtubers muito sérios que foram pra lá eu não tô instagramers não tô criticando todo mundo não até porque teve muitos jornalistas sérios como eu disse e instagramers e youtubers sérios que foram mas teve uma galerinha tipo dois assim dois ou três que foram lá só pra tirar foto de bunda de elefante e ficar tirando foto na banheira mas não adiantou de nada adiantou não adiantou fez o rebuliço mandou gastou dinheiro foi lá pra Índia pra nada mandou na hora errada tudo errado um timing errado aí demorou pro baralho pra poder lançar cadê agora quem que tá falando de Bajad tá tudo apagado apagou-se era pra ter feito num timing certo então essa equipe de marketing da Bajad tá comendo bola hein tá devagar viu pessoal vocês estão vendo aí que vocês tentaram fazer aí o lançamento da moto aí a Marra chegou lá e pum lançou a FZ15 vocês tomaram ferro no dia que vocês anunciaram a dominar não sei o que baralho aí a Marra foi lá pum lançou a FZ15 vocês não tão percebendo que vocês tão fazendo errado vocês tão fazendo isso errado pessoal da Bajad e aí vocês demoraram muito no ponto né então a gente não sabe ainda qual a cavalaria das motos da Bajad a gente não sabe outras motos que a Bajad vai trazer fora dominar a gente não sabe de nada e eles tão dizendo que vão iniciar as operações agora em dezembro pô ó Bajad pô tô com vocês tô aqui torcendo por vocês mas vocês tão comendo bola seu Valdir ó seu Valdir havia né havia vê esse povo aí do marketing bota esse povo pra fazer o negócio direito né ou seu Valdir né enfim se você aí tá com dinheiro na mão tá aí com oxiurus coçando seu fufu é o momento de você aplicar seu dinheiro misera aplica o dinheiro taxa selic tá lá pipocando no céu guarda teu dinheiro guardar é aplicar aplica teu dinheiro deixa lá ele rendendo bonitinho vai botando mais dinheiro pra aplicar porque tá rendendo seu dinheiro não gaste agora porque tem muita novidade boa em 2023 tá bom quero saber de vocês deixa aí o comentário e essa aqui é uma singela homenagem agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube pessoal muito obrigado o nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos desse canal aqui e se você gosta do conteúdo quiser se tornar um membro ou apoiador mas principalmente um apoiador vai lá no apoia.se barra chico sepúlveda e se você quiser se tornar um membro toca aqui nesse botão embaixo seja membro muito obrigado